Primeiramente, então, eu ofereço as minhas mais humildes reverências aos pés de lápis do meu mais amado Guru Deva, e também a todos os mestres do passado, do presente e do futuro. Continuando, então, a leitura do capítulo nove, verso vinte e nove. Krishna diz, Eu estou igualmente disposto, ou eu me comporto de maneira equivalente a todos os seres vivos, e eu não sou nem parcial e também nem contra ninguém. Mas, aqueles que me servem com devoção, estão apegados a mim, e eu também me inclino de maneira afetuosa na direção deles. Ou seja, Assim como o sol, ele está no céu para todos, ele ilumina a todos de maneira igual, nem todos conseguem aproveitar esta misericórdia do sol da mesma maneira. Então, se você, por exemplo, não sai de casa, você não recebe os raios do sol. Se você não planta, você não colhe aquele vegetal que vai crescer pela presença do sol. Então, da mesma forma, Krishna tem uma predisposição igual a todos. Ou seja, ele não faz qualquer discriminação entre um ser vivo e outro. Porém, dependendo da maneira como cada pessoa, cada ser vai se relacionar com ele, especialmente de maneira afetuosa, então ele vai proporcionalmente reciprocar com aquela pessoa. Esse verso é apenas uma outra maneira de escrever um outro verso que nós já lemos. Eu sou imparcial, Krishna diz, Mas, de acordo com a forma como você me adora, eu vou reciprocar proporcionalmente. Correto? Então, assim, nós vemos que muitas vezes, não só em relação a Deus, mas em relação a outras pessoas, como pais, por exemplo, os pais têm muitas vezes um amor igual para todos os filhos, mas alguns filhos simplesmente não dão valor àquele amor e eles acabam reagindo de uma maneira diferente e, assim, os pais também têm que agir de maneira diferente por conta disso. Então, Deus não está criando nenhum tipo de diferença entre o tratamento que ele dá para as pessoas, mas as pessoas estão, na verdade, tendo um desejo e uma limitação nesta relação que é diferente. Correto? Então, o verso 30. Esse é um verso muito famoso também e é um verso que, geralmente, cria polêmica. As pessoas não conseguem muito bem entender. O verso 30 diz Mesmo que uma pessoa cujo caráter é abominável se ocupe, pratique a nanyabhajana, ou seja, devoção exclusiva a mim, Krishna diz Ele ainda assim deve ser considerado um sado porque a sua inteligência está firmemente fixa em devoção para mim. Ou seja, Krishna vai considerar que mesmo que alguém não tenha um comportamento totalmente perfeito ainda, mas ele esteja focado com devoção unidirecionada a ele, ele vai considerar essa pessoa como um sado. O que é um sado? Sado, existem vários significados para essa palavra sado. Um significado mais direto, mais geral, é santo. Correto? Mas, este santo, ele não necessariamente pressupõe uma alma autorealizada. é um santo de maneira geral, ou seja, pode ser que ele seja um santo autorealizado, pode ser também que ele seja um santo ainda em desenvolvimento. Alguém que ainda está com uma série de defeitos, ainda não alcançou a perfeição, está no começo da sua jornada em busca da santidade, mas se ele tem uma prática exclusiva à devoção de Krishna, se ele segue todo o processo correto de Bhaktioga, Krishna diz, não critique ele, porque ele já está no caminho correto. Ou seja, ele precisa, você não pode culpar uma pessoa suja quando ela já estiver tomando banho. Por quê? Porque aquela sujeira ela é temporária, é questão de tempo, aquela sujeira será removida. Então ela já está tomando banho, você não tem como dizer que ela seja uma pessoa suja, por mais que ela ainda tenha um pouco de sujeira no corpo dela. Correto? Da mesma forma, aqueles que já estão no processo de purificação através da prática de Bhaktioga, eles necessitam ter um tempo para que todos os desejos materiais, todos os condicionamentos materiais sejam removidos do coração. E esse banho que nós tomamos, ele é justamente o banho do cantar do mantra Hare Krishna. Quando nós cantamos o mantra Hare Krishna, é como se nós estivéssemos nos banhando e nos limpando de todo condicionamento material, de todo tipo de defeito material e comportamentos que são desfavoráveis para a prática de Bhakti. Correto? Então aqui no comentário, o Shlavi Shana Chakravati Thakur, ele diz, ele parafraseia Krishna dizendo, meu apego pelo meu devoto é natural, mesmo que ele tenha um comportamento degradante. O meu apego por ele jamais se perde e eu faço com que ele se torne supremamente correto. Por essa razão, Krishna, ele diz, ele diz esse verso, ele fala este verso, apiche suduracharo. Sudurachara significa mesmo que ele seja um assassino, mesmo que ele tenha o pior dos comportamentos, mesmo que ele tenha relacionamento ilícito com mulheres e seja apegado à riqueza, se ele se ocupa na minha adoração, ele é com certeza um santo. E que tipo de adoração ele deve executar? Em resposta, Krishna diz, Ananya Bhak, ou seja, exclusiva, indesviável. Então, ele é um santo se ele não adora outros semideuses, mas apenas adora a Krishna. Ele não se ocupa em nenhum tipo de karma, em atividades frutivas, e ele não se ocupa também em conhecimento especulativo, jnana, mas ele apenas pratica bhakti. Então, ele não deseja nenhum tipo de felicidade nos planetas celestiais de semideuses, ele não deseja a liberação, ele deseja apenas o serviço aos pés de lótus de Krishna. Ou seja, por mais que ele seja vamos dizer assim, um fora da lei, um bandido, um criminoso, ainda assim, se ele cumprir com esses pré-requisitos, Krishna vai dizer considere ele um sado. Ou seja, dê sempre uma segunda chance porque logo, logo ele alcançará a perfeição. Krishna garante isso. Afinal de contas, qual seria o único remédio para todos os problemas materiais? Seria bhakti yoga, a adoração do Senhor Supremo. Só através da prática de bhakti é que nós podemos, então, nos livrar de todos os nossos defeitos, dos mais abomináveis, inclusive. Então, o poder dos santos nomes de Krishna é infinito. Ele consegue purificar qualquer pessoa. Nós não podemos ter dúvidas sobre isso. Não é que você precisa ser bom para poder começar a cantar Hare Krishna e se tornar um santo. Não. A única maneira de você se tornar um santo é cantando Hare Krishna sobre quaisquer condições. Sobre quaisquer condições. por isso é que se torna um grande desafio para nós colocar em prática esse ensinamento de Krishna e aceitar ao nosso lado muitas vezes pessoas que têm um comportamento muito ruim mas que por cumprirem esses pré-requisitos muitas vezes estando vestido como como santos em roupas açafroadas mas com um comportamento extremamente ilícito ainda assim nós temos que respeitá-los e considerá-los é claro que nós vamos evitar a associação pessoal com essas pessoas é claro que nós não vamos adorá-las nós temos que nos afastar também nós temos que nos preservar mas no entanto não devemos criticá-la não devemos querer a punição máxima delas ou a morte delas porque simplesmente não é isso que Krishna nos instrui a fazer mas na verdade o importante é nós entendermos que um devoto puro um autêntico representante de Krishna que também é chamado de sado este não pode ser tocado por nenhum tipo de defeito material e é com essas almas que nós devemos nos associar correto então pessoas que estão praticando e ainda assim tem um mau comportamento não significa que só porque elas estejam muitas vezes na posição de guru ou com roupas assafruadas que elas devam ser seguidas não quando você detecta algum defeito algum problema no caráter dessa pessoa você simplesmente deve se afastar dela nós devemos sempre procurar a associação com aqueles que são devotos puros aqueles que são imaculados que não tem nenhum nenhuma marca nenhum traço de defeito esses são os nossos achárias então tem uma diferença entre você ser um sado e você ser um achária achária é aquele que ensina pelo exemplo então nós não estamos apenas em busca de sado ou sado sanga nós queremos achária sanga nós queremos a associação com achária o achária ele pode de fato representar o caráter imaculado de Krishna dos devotos puros e ele sim é um exemplo para nós verso 31 ele rapidamente se torna virtuoso e atém a paz eterna eu proclamo fortemente que o meu devoto jamais perece é um verso famoso também Krishna diz o meu devoto jamais perece ou seja aquele que está mesmo com mau comportamento porém adorando o senhor supremo ele não vai perecer Krishna vai sempre ajudá-lo a ultrapassar os obstáculos pessoais e se tornar um santo e alcançar a paz eterna mas isso é um trabalho para Krishna não para nós nós não temos misericórdia para dar para ninguém nós temos que ter cuidado para não nos associarmos com pessoas que não tem o caráter imaculado isso é muito importante na história nós temos aí no passado alguns gurus principalmente da ISCOM que tiveram um comportamento muito ruim fizeram uma série de coisas erradas mas ao invés de abandoná-los e buscar uma associação realmente pura e elevada muitos de seus discípulos permaneceram associados a esses mestres ou pseudo mestres dizendo que eles eram santos por causa desse verso mas não é isso não é que como expliquei logo no começo toda palavra ela tem níveis de penetração ou seja a palavra sadhu ela significa tanto um sadhu que está no comecinho quanto um sadhu que já está perfeito é por isso que nós entramos num outro conceito que é o conceito do acharya ou seja é o conceito do do mestre Mahabhagavata do devoto puro do mais alto nível que não tem nenhuma marca nenhum traço de defeito e ele se ensina pelo seu exemplo correto? então muito cuidado com os falsos gurus que em nome dessa proteção que Krishna dá para eles cometem atos abomináveis nós devemos ter muito cuidado correto? entender as palavras de Krishna com cautela para que nós não percamos a nossa própria oportunidade de avanço espiritual na associação de pessoas que de fato não podem nos ajudar espiritualmente sendo que elas mesmas ainda não estão situadas numa plataforma de de perfeição correto? então eu posso dizer que eu sou muito afortunado porque o meu mestre espiritual ele foi um dos maiores expoentes da da cultura Vashnava um dos maiores mestres que já passaram por esse planeta deixou este mundo aos 90 anos de idade sem um traço de imperfeição sem qualquer erro manifestado ou seja é um mestre autêntico um mestre fidedigno então é por isso que hoje eu posso vir aqui e também tentar ajudá-los porque eu tenho justamente por trás de mim um mestre real um acharya aquele que ensinou pelo exemplo aquele que deu todos os sinais de ser uma alma liberada de ser um associado eterno de Krishna que veio a este mundo para nos ajudar única e exclusivamente é muito importante aqueles que estão buscando por um guru que observem esse guru por um certo tempo antes de receber a iniciação isso é muito importante a iniciação não é o mais o mais importante não é algo que deva ser feito rapidamente ao contrário primeiro nós devemos escolher o mestre adequadamente estabelecer uma relação com ele dar tempo para saber quem é ele estudar sobre o passado dele estudar sobre a vida dele senão você vai cometer um erro porque os nossos sentidos são imperfeitos aquilo que você vê e acha que é bom na verdade pode não ser nós estamos sempre cometendo erros e na escolha do guru também cometeremos erros se não formos cuidadosos e aí depois para desfazer esse erro é uma complicação viu porque não é uma coisa simples não é igual você divorciar entendeu de um de uma namorada e encontrar outra não é assim quando se trata de guru a coisa fica bem mais complicada tá então sugiro aos que não tem ainda mestre espiritual que esperem e que façam tudo com bastante tranquilidade cautela para que a escolha seja perfeita e única correto verso 32 ó parta por se abrigar em mim até mesmo uma mulher que nasce nas castas mais baixas um mercador um chudra ou quem quer que seja estão certos por alcançar o destino supremo ou seja não importa quem quer que venha dar início a prática de bhaktioga esta pessoa está certa de que vai alcançar a perfeição tá ou seja aqui quando praupada diz quando praupada não perdão quando krishna diz né uma mulher de casta de casta baixa significa o que significa uma uma prostituta né uma mulher que ela é desprovida de caráter correto então até ela se ela começa a prática de bhaktioga ela pode nessa vida se tornar uma pessoa correta uma pessoa de caráter porque a prática de bhaktioga é muito poderosa ela transforma qualquer pessoa tá verso 33 que dúvida então poderá existir existir sobre bramanas piedosos que estão sempre ocupados em ação pura ou então de reis devotos que podem alcançar a suprema o destino suprema perdão portanto então cristian portanto tendo vindo a este mundo temporário e miserável ocupe-se em executar bhajana a mim ou adoração a mim o destino de qualquer pessoa que pratica bhajana será sempre o melhor de todos não importa quem quer que ele seja esse movimento da consciência de cristo é um movimento universal não faz qualquer distinção entre raça credo nacionalidade gênero nada classe social absolutamente nada é um movimento para todos para todos muito embora o que hoje na índia nós conhecemos como hinduísmo se tornou uma versão corrompida do que é a cultura védica original que é o sanatana dharma correto ou seja não representa a tradição por que? porque os hindus de hoje em dia são extremamente preconceituosos são racistas são classicistas e são violentos é uma sociedade hoje totalmente dominada vamos dizer assim pelo oposto do que prega de fato a cultura védica então não tomem como exemplo o que nós vemos na índia moderna como sendo de fato a herança da cultura védica porque não é a herança da cultura védica está em nós nós os vaishnavas representamos de maneira autêntica a cultura védica o sanatana dharma porque nós simplesmente não fazemos nenhum tipo de distinção ao contrário o movimento de Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu que começou 500 anos atrás ele justamente resgata esses valores da cultura védica e Mahaprabhu ele disse ou seja mesmo que uma pessoa tenha nascido na casta mais baixa que ela seja um comedor de cachorro que ela seja enfim um brahmana ou um sannyasi não importa se ela segue a ciência de Krishna ela pode ser um guru ou seja ela pode se aperfeiçoar completamente e pode ensinar os demais sobre essa mesma ciência isso vale para os ocidentais que são considerados sem casta ou seja não importa se você é um ocidental o que importa é que se você conhece da ciência de Krishna você pode se tornar um guru por quê? porque Krishna é para todos Krishna não é indiano Krishna não faz parte da cultura indiana Krishna faz parte da cultura universal e eterna chamada Sanatana Dharma Sanatana significa eterno e Dharma é a ocupação o dever eterno a atividade eterna que é justamente Bhakti Yoga adorar ao Senhor Supremo Deus é para todos não é como por exemplo o islamismo que é só para o povo que está lá no Oriente Médio que pertence àquela história local aquelas pessoas não o Vaishnavismo a consciência de Krishna ela é eterna não se tem data da criação dela porque ela existe desde o começo da criação do universo e tampouco terá uma data para o fim dela porque ela acompanhará também todo o desenrolar desse universo até que ele seja destruído enquanto nós temos outras religiões que são recentes tem dois mil ou mil e quinhentos anos que simplesmente não refletem nada dos valores universais que Krishna está pregando aqui no Bhagavad Gita então o verso trinta e quatro também é um verso muito famoso é o principal verso do Gita um dos principais que diz Krishna diz sempre absorva a sua mente em mim se torne o meu devoto dedique-se a minha adoração e ofereça as suas reverências a mim desta maneira com a sua mente e o seu corpo completamente devotados ao meu serviço você certamente irá me alcançar então Krishna garante garante que você vai alcançá-lo se você fizer direitinho o seu dever de casa no sentido se você fizer a sua devoção a sua prática diária você vai alcançar Krishna sem sombra de dúvidas então aqui termina o capítulo 9 vamos começar o capítulo 10 vibhuti yoga o yoga através da apreciação das opulências do senhor supremo vibhuti significa opulência tá é um dos significados da palavra vibhuti opulência o verso 1 Krishna diz ó poderoso guerreiro novamente ouça as minhas instruções que são superior a tudo que eu já havia explicado anteriormente desejando o seu bem-estar máximo eu então devo revelar-te este conhecimento porque você por conta do seu amor por mim então agora Krishna ele diz Arjuna porque você me ama de fato eu tenho a obrigação agora de te transmitir o conhecimento mais elevado ainda do que aquele que eu já transmiti para você anteriormente verso 2 eu sou a causa original em todos os respeitos por essa razão até os semideuses e os grandes santos eles não conhecem a minha natureza gloriosa e a minha aparição neste mundo material ou seja Krishna diz que conhecê-lo na sua essência conhecê-lo de verdade não é algo fácil então até mesmo os semideuses e grandes santos não reconhecem a personalidade de Krishna nós temos vários exemplos disso na literatura como por exemplo o próprio Brahma que é o primeiro semideus criado ele duvidou que Krishna fosse Deus porque ele viu Krishna brincando com seus amigos enquanto ele era jovem como se fosse uma pessoa comum e ele tentou fazer vamos dizer assim pregar uma peça em Krishna para ver se de fato Krishna era essa pessoa que ele estava duvidando que fosse que era o Senhor Supremo e Krishna provou para ele que ele era o Senhor Supremo da mesma forma Indra o semideus das chuvas também duvidou da posição de Krishna tentou inclusive matá-lo mas acabou também sendo derrotado e se rendeu a Krishna então não é fácil você compreender que Krishna é Deus não é fácil requer antes de mais nada a misericórdia do próprio Krishna você não vai compreender se Krishna não quiser que você compreenda se não for o seu momento de entrar na consciência de Krishna ele não vai permitir infelizmente é assim que acontece conhecer Deus na sua intimidade requer um convite e esse convite tem que partir dele por exemplo se você hoje deseja entrar na casa do presidente ir lá no quarto dele abrir a geladeira dele por sua própria vontade você não vai conseguir fazer isso você precisa ser convidado por ele e após esse convite de ir na casa dele você vai desenvolver uma amizade com ele até que você vai chegar no ponto da intimidade a mesma forma com Deus com Krishna é todo um processo um desenrolar de uma relação aos poucos até que você chega no ponto máximo da intimidade correto? então se hoje vocês estão aqui ouvindo o Bhagavad Gita ou lendo o Bhagavad Gita é porque Krishna está de alguma forma ou de outra atraindo vocês ele está chamando vocês se vocês após esta leitura concluírem e aceitarem que Krishna é Deus ótimo é porque Krishna está chamando vocês mais próximo dele se após isso vocês desejam adorá-lo e servi-lo é porque ele está permitindo que isso aconteça e ele vai chamando vocês cada vez mais perto mais perto tudo vem da misericórdia então uma pessoa que é devota de Deus que é rendida a Deus ela não pode achar que ela vai controlar Deus que ela vai dizer para Deus quando e como ela deve avançar espiritualmente ou como ela deve se aproximar dele ou como ela deve entendê-lo não o primeiro passo é a humildade nós devemos nos colocar de maneira humilde e aceitar que quem manda é Krishna ou seja quando ele desejar é que tudo será possível então um servo bem comportado um servo humilde ele não desafia é Deus ele simplesmente aceita tudo que vem até ele como misericórdia divina ele espera com muita paciência o seu momento quando Krishna achar que eu estou qualificado ele vai me dar a permissão de servi-lo então com essa mentalidade é que nós devemos fazer o nosso estudo e fazer as nossas preces devemos orar e devemos chorar suplicar pela misericórdia mas nunca jamais tentar controlar ou invadir a intimidade de Krishna sem sermos convidados correto? a gente encerra aqui hoje a todos então um excelente dia e fiquem em paz Hare Krishna